A SBBN completa 25 anos de fundação que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro no Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Foi constituída por professores do Departamento de Biofísica e por pesquisadores do Instituto de Radioproteção e dosimetria e alguns radiofarmacêuticos e médicos nucleares da região. Depois disso, a SBBN alcançou outras atividades e incorporou especialistas da área de radiobiologia, das áreas de biofotônica e também de meio ambiente. O próprio nome diz biociências, há uma evolução constante, os temas vão se sobrepondo e as pessoas também às vezes mudam de atividade, vão para outras especialidades, então é um processo bem dinâmico. Sendo assim, nós não temos exatamente os mesmos associados de 25 anos atrás, mas a eles eu gostaria de agradecer em primeiro lugar, porque sem eles nós não teríamos essa bagagem e não teríamos continuidade. Portanto, tudo que nós temos hoje para planejar e melhorar, nós devemos a toda essa trajetória de 25 anos. E uma outra data importante, nós abriremos o 13º congresso da SBBN, que será pela primeira vez uma experiência em formato virtual e também pela primeira vez dentro de um congresso mundial organizado pela Associação Internacional, União Internacional de Biofísica Pura e Aplicada, a IUPAB. Esse trabalho começou em 2014, quando nós aceitamos o convite do doutor Marcelo Morales, naquela época presidente eleito da IUPAB para o período 2017-2020. E o planejamento era para fazer o congresso em formato presencial em outubro de 2020, na cidade de Foz do Iguaçu, inicialmente Rio de Janeiro e depois transferido para a Foz do Iguaçu por maior segurança naquele período. E com a pandemia foi transferido para 2021, com a esperança que pudéssemos fazer de formato presencial. Então será uma experiência diferente, porém com isso nós conseguimos trazer 13 especialistas internacionais para participar. Conseguimos fechar o suplemento especial da revista Biofysical Reviews, que é uma editada pela IUPAB, uma importante revista de alto impacto. Então tudo isso são conquistas e nós devemos essa conquista a uma maior interação com a Federação da Sociedade de Biologia Experimental. Em 2014 nós fizemos o nosso primeiro congresso dentro da reunião anual da FESB, em Caxambu, em 2014. E assim foi 2015 e 2016. Em 2017 nós fizemos o nosso congresso dentro do IPEM, Instituto de Pesquisa Energética e Nucleares, no campus da USP, em São Paulo. Com essa trajetória nós incorporamos conhecimento das várias áreas da biologia experimental. E nós percebemos que sem um constante aprimoramento dos nossos associados, junto com as sociedades que congregam várias especialidades, não é possível avançar. Não é possível acompanhar a dinâmica da ciência. A área de energia nuclear é uma área tecnológica e que tem bastante avanço em equipamentos, em protocolos, em práticas. Mas ela se baseia nas ciências propriamente ditas, na física, na biologia, na matemática e na química. Então, sem um constante aprimoramento nessas áreas, usa-se a tecnologia sem uma correlação e sem uma explicação de por que aquilo está sendo feito. Então, é importante essa multidisciplinaridade, mas essa multidisciplinaridade não significa que nós vamos fazer o trabalho do outro. Significa que nós vamos conhecer o trabalho do outro para entender melhor o nosso próprio trabalho. E esse é o objetivo do congresso. Então, aproveitando, parabenizo a todos nós pelo aniversário de 25 anos da SBBN e convido a todos os associados a nos ajudarem a manter esse compromisso que foi sacramentado em 2014, através de uma ata de assembleia e que até hoje esse compromisso não foi revogado. E essa diretoria, que foi eleita em 2020, a chapa Voto de Confiança, espera merecer a confiança de vocês e aguarda todos no congresso virtual da SBBN no dia 4 de outubro de 2021. Legenda Adriana Zanotto